Os coronavírus já são bem antigos nos animais, já são bem conhecidos nos animais. Nós temos os coronavírus de cães, coronavírus dos felinos, coronavírus dos bovinos, coronavírus das aves, tem pouco tempo teve o coronavírus da baleia beluga. Então, o que acontece? Eles, geralmente, são espécies específicas e eles não infectam o homem, eles não são considerados zoonoses. Existem dois tipos de coronavírus que acometem os cães. Um que causa problemas gastrointestinais, como diarreia, vômito e o outro que causa problemas respiratórios. A vacina, ela foi feita para os coronavírus de cães que causam problemas gastrointestinais. E a diversidade genética dele é muito diferente do coronavírus que existe, que está circulando agora em humanos. Então, não existe nenhuma proteção cruzada. Se uma pessoa fosse vacinada contra essa vacina de cão, ela não traz nenhuma proteção contra o Covid. Só que ainda tem mais outro problema, é que uma pessoa, essas vacinas foram feitas para cães, elas não foram feitas para humanos. Então, uma pessoa, ela tomar uma vacina que foi desenvolvida para cão, ela pode causar uma reação alérgica, anafilática muito grave em humanos. E com isso, ela pode colocar a saúde da pessoa em risco. Em termos de infecção, pelo SARS-CoV-2, foram infectados, que a gente já tem notícia, dois animais, dois cães. Eles são de Hong Kong, um felino da Bélgica e, até hoje, uma tigresa, que era do zoológico lá dos Estados Unidos. Os gatos, eles tiveram sinal clínico de doença respiratória, tiveram também problemas gastrointestinais, como diarreia. Mas, em todos os casos, o que a gente vê é que eles foram contaminados através do homem. Se a gente for levar em consideração que, no mundo inteiro, mais de um milhão de pessoas, elas já foram infectadas e que apenas quatro casos de animais foram registrados, significa que eles têm zero de importância epidemiológica na circulação desse vírus. Então, eles não fazem parte da transmissão desse vírus, tanto para humanos quanto para outros animais. Que isso daí fique bem claro para todas as pessoas. E todos eles, até mesmo o tigre, eles tiveram contato com pessoas que elas estavam sabidamente infectadas pelo Covid. Então, na verdade, quem infecta esses animais somos nós humanos, né? Então, o que é preconizado pelo controle de doenças dos Estados Unidos é o mesmo desde o início. Quer dizer, se uma pessoa, ela é sabidamente infectada, que ela pegue o seu animal de estimação e o entregue para outro membro da família, né? A cuidar. Se durante o período de quarentena ela precisa estar perto do seu animal, que ela lave as mãos antes e depois de manipular esse animal e que ela use máscara para ela evitar a contaminação desse animal. O esquema é que você tenha o cuidado com o seu animal de estimação, igual você tem que ter um cuidado com o seu membro da família. É não compartilhar alimento, não ficar deixando beijar, não deixar lamber, não ficar tendo contato, secreção nasal sua, né? Nariz com o seu animal de estimação. Assim como uma pessoa, ela pode colocar a mão no nariz, contaminar a sua mão e contaminar ambientes, né? É papel, plástico, ela pode contaminar o seu animal, assim como ela pode contaminar a outra pessoa. Então, o que a gente tem falado é, por favor, vamos ter cuidado quando a gente for brincar com os nossos animais durante esse período de pandemia, né? Vai chegar um momento que ele vai parar, vai passar, vai chegar um momento que nós vamos abraçar as nossas famílias, que nós vamos beijar todo mundo e vai chegar um momento que você vai poder fazer e abraçar o seu animal de estimação do jeito que todo mundo gostaria. Mas, no momento, a gente pede cautela. Tchau, tchau.